Onde Estiver Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido É uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Eu me pergunto se você pensa em mim Como eu penso em você Vai aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que for E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Eu não é planeta, paz e amor aí pra todo mundo rapaziada Chega meu Sonhar e não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É dúvida da sua fé Eu vejo a vida, tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Os pequenos detalhes da vida A resposta está escondida Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar Mas apesar de tudo Enquanto o tempo passa Eu ainda estou Sobrio Sobrio Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Amigo, foi 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 E jogue fora o que restou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi E realmente foi E realmente foi E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Quem gostou levanta a mão e grita É Planeta!